Oi gente, eu sou o Pepe, e eu sou o papai, e hoje a gente está aqui no Super Bad Adventure E galera, hoje a gente vai fazer mais um desafio dos inscritos, e hoje o desafio é matar todos os chefões sem tomar dano, galera, então bora lá E o primeiro chefão é quem, Pepe? A tartaruga O golem tartaruga, isso aí mesmo Vamos lá, vamos lá Primeiro Isso aí, Pepe Só vale três danos Não vale não, é sem nada, cara que é Vale sim Não, não, não Vale sim Deixa que você é meu droguzinho, vai lá, detona ele aí, já vai na segunda Aê, só mais um dano, e você bench sem tomar nenhum dano Vale três danos, papai Não, não, não Sim Olha lá, matou sem me levar nenhum, isso aí, o primeiro chefão já foi, galera Então bora lá Então bora lá, galera, pro chefão Yeti agora, segundo da lista É Pepezão agora concentrado Olha só, vamos lá, vamos lá Espera a gente chegar perto, não pulante Isso, Pepezão Vai lá dar um dano nele agora Boca já fica ok Pula muito cedo, cara Isso, garotinho, vem pro meio Até me tremi Isso aí, mas tá indo bem, tá indo bem Isso aí, vem pro meio Ó, tá quase, galera, já deu quantos danos? Não me lembro Um já sei, é o segundo? Aham Aê, só falta um agora pra acabar com esse xexê lentão Eu falei que eu já dei dois Isso aí Tô com fome Tô nem aí Nossa, tua sorte, bateu na parede Deu Daí, papai, coloca como soltar Vai, vai jogar mais uma bola, daí acabou Aê, agora cuida que ele vai, vai, a onda de novo Mais uma onda Mais uma bola Esse agora Mais uma onda Dá Nossa, que é Aê, zonziou, vai lá, Detora Segundo, chefão, sem tomar dano, galera Olha ele, sou meu personagem lá embaixo Então, bora lá Isso aí, galera, agora o terceiro, guardião É Vamos encher esse xexê lentro de coda Olha lá, olha lá Uma vez eu fiz uma foto Aperta, vê rápido Ah, ele tava em cima, não Não Não, não tava Então, bora lá agora Bora que tá bem isso aqui Não, só ficar tranquilão Ó, gente tem que ver Eu vou conseguir Olha lá, vamos ver se tu consegue dar o segundo Segundo dano Matou os três Agora o terceiro dano Aê, guri, matou os três Sem tomar dano Ai, mas esse daqui não vai Não, já tá morto O importante é que já morreu Eu ia falar isso Porque eu sei Galerinha, eu sei de uma forma Que dá pra matar o chefão Bem rapidinho É isso aí, agora vamos pro Próximo Cobaia, o rato, galera É Muito nojão É isso aí, então, galera Agora o quarto chefão Vamos ver se o Pepe consegue passar o rato agora O quarto chefão Sem tomar dano Abelha Vai poder levar 25 danos Nossa, safadão Bora lá, então Bora Vai lá Cobaia Isso aí, viu Quando ele for dar o tapa Tu mergulha Não tem erro A gente não pode Só cuida com a rabeta dele agora Com o rabo É, a gente não pode Ir perto da rabeta Olha lá Ele vai dar uma Uma focinhada agora Cuidado Aê, garotinho Vai, vai pro outro lado Tá indo pro lado errado Cuidado Cuidado que é bom Uma vez a Aninha conseguiu fazer um bug Olha lá Bateu, pula Isso, mantém Uma vez a Aninha conseguiu fazer um bug Ai, 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 se concentra aí, rapaz Eu tô concentrando Bateu, pula Bateu, pula Bateu Esse, dois Deu um tapa na mão Vai lá Pula, pula Bateu Isso, agora Só cuida com o rabo nervoso agora Agora fica calmo Não corre Fica esperando ele Olha o rabo Cuida que tu pula muito cedo Cara Ó, a mão nervosa de novo É o rabo nervoso É o rabo nervoso Papai tá assim Vai pecar Vai pecar Isso aí Agora deu Agora vai lá Não tô torcendo nada Eu quero ver Eu quero que a gente consiga cumprir o desafio Ui, passou por fogo Galera Agora vem o rabo nervoso Cuidado É, eu não posso ficar no lado do rabo Porque daí uma vez eu perdi dano Não tem problema Vai lá Agora vai ser a bicada Aê, bebê os quatro Sem levar nenhum dano Vamos para o último agora Meu, eu não sei Ai Desembucha Ai, me ajuda Ai Não olha pra ele Olha pra mim Então, bora lá galera Agora é o último chefão Papai falou tão rápido Eu nem entendi Galera É o último chefão galera E agora vamos ver se o Pepe Vai conseguir não tomar dano aqui Aqui vai ser difícil, hein É aqui E eu quero ver E eu quero ver galera Aqui vem quebrou o teu tom Trono Trono Quero ver o meu trono Cuida que daqui a pouco ela vai começar As coisas roxas As coisas roxas Agora vai começar o roxo Então Agora Agora vai Não Agora não Cuidado, cê daí Oh meu Deus Quero ver Ó, agora começou Já começou O Pepe tá indo super bem Galera Nossa, cara Tu tá mandando bem Sim Que a mamãe Me fez eu ficar doido Tô mandando Mas tudo bem Agora vamos continuar Não pode tomar mais, hein Vou te dar essa colher de chá Essa colher de chá Cuidado Sai daí que ela vai vir Não Pode vir Nossa Sai só um dano Até agora em todos os jefões Galera E já tá acabando Essa etapa Essa etapa Sempre é mais fácil Essa etapa É mais fácil do que o Pepe É, o Pepe mandou super Ultra Mega Bem, galera Aê, Pepe Só um dano Agora a gente vai virar a chica É, agora Ontem eu acho que deu algum bug Que a minha chica tava ali atrás ainda É Então bora lá A minha chica não tá ali Mas tá ali atrás Não, ela tá invisível Não Ela não tava invisível Então vai lá Tem que ficar no mesmo bloco Opa A chica pode tomar Quanto tanto quiser, né Não, morre igual o cara Mas agora até Tu deu essa colher de chá O pior já passou Era lá Mó Você viu que eu morri Olha a cabecinha Tá morrendo Vai lá Vamos lá Ai meu Deus Só tem os galerinhos E um aranha Oh meu Deus Tá apavorado Menino Galera Vem uma abelha atrás da outra Então eu tenho que ficar Apertado Olha lá Agora o chefe último chefe Vai lá Vai lá Pra finalizar o vídeo Né Com apenas um dano Olha o que o bear tomou Tá certo que a chica Tomou um monte Né PP Conseguei E galera O vídeo Vai ficando por aqui Né O PP Se saiu super bem Né Só na abelha Ele tomou um dano É Mas É isso aí galera Música